Eu tive o prazer de fazer parte dessa trajetória por 11 anos. Estou passando aqui hoje para dar os meus parabéns à companhia, mandar um abraço enorme a toda a equipe. E agradecer a esta companhia que foi tão importante na minha vida. E que sinto saudade de todas as pessoas que passaram por aí, da rotina que a gente tinha nessa sala maravilhosa. Foi um prazer conhecê-los, a cada bailarina, a cada pessoa, a força que colocam. Quero saludar neste momento a todos. Quero parabenizar a São Paulo Companhia de Dança por tantos anos de conquistas, de trabalho. E dizer que me sinto muito honrada em ter sido do elenco em fazer parte dessa história. Em 15 anos de atuação, potencializou a dança. Admiro profundamente os projetos que foram feitos em prol dos profissionais da dança. Trouxe coreógrafos de renome internacionais que nós não tínhamos acesso. Imarco Grech, William Forsyth, próprio Balanchine. Dançar desde obras tradicionais do ballet clássico, a obras com linhas mais atuais da dança. E aquelas palestras da Inês, antes de casa de espetáculo, pra mim foram muito importantes. Elas criaram um vínculo. Que continue esse sucesso. Foi um prazer sempre trabalhar com vocês. Espero que continuem dançando muito, pelo Brasil, e com todo mundo. Feliz aniversário, São Paulo Companhia de Dança. Feliz aniversário. Um beijo, carinho, nessa manhã de luz. Amém, São Paulo Companhia de Dança. E que venham mais e mais anos por aí. Que orgulho. Le desejo muitas, muitas felicidades. E vida longa a São Paulo Companhia de Dança. Tchau, graças. E aí E aí E aí